Tá cansado de ficar perdendo aquele projeto no Premiere horas e horas e no final das contas não salva seu projeto e você se arrasa, se ferra todinho? Esse vídeo é pra você, eu sou o Daniel da Informática Inteligente e nesse vídeo eu vou te ajudar como resolver esse problema, beleza? Já dá aquele likezinho, se inscreve no canal e ativa as notificações. Salve galera, então a solução que deveria ser mais fácil, obviamente, deveria situar aqui em arquivo e clicar em salvar, né? Mas obviamente a gente é brasileiro, a gente faz as coisas geralmente no segundo tempo, na prorrogação do segundo tempo. E nem sempre a gente consegue lembrar dessa função, que é a função de salvar o projeto. Então o que às vezes acontece é de você perder um projeto, né? Que você tá editando há muito tempo aí, justamente por causa que você esqueceu de fazer o salvamento. Mas felizmente no Premiere a gente tem uma função de salvamento automático, que fica aqui no botão editar, preferências e salvamento automático, beleza? Aqui no caso eu programei para 2 minutos, 2 minutos. Então a cada 2 minutos ele vai salvar automaticamente o meu projeto. E aí aqui no caso ele vai ter 20 versões máximas do projeto, né? Então ele vai guardar 20 cópias ali em diferentes tempos, né? Que ele vai salvar o teu projeto. Então assim, de certa forma isso aqui evita que o seu projeto seja perdido. Porque 2 minutos é um tempo relativamente muito pequeno. Então você não vai perder o seu projeto, beleza? Então por padrão essa opção fica 15 minutos. Eu sugiro que vocês alterem para um tempo menor, a fim de que vocês não percam o projeto de vocês, beleza? Então no meu caso aqui nesse projeto específico, que eu vou em abrir projeto, né? Projeto aqui do TikTok, a gente vai ter um Adobe Premiere Auto Save, né? No caso esse projeto aqui do dia que eu estou mexendo, ele tem várias versões de alteração basicamente, né? Então a gente tem aqui alguns minutos, aqui ele salvou as 11h02, 11h07, 11h11, 11h17, 11h18. Então a gente tem vários tempos, né? Então a gente tem várias versões aí do projeto e quando você diminui ele para um tempo menor, você consegue gerar projetos em tempo menor. Então isso aí de certa forma ajuda que você não fique perdendo projetos e mais projetos, beleza? Então eu tenho aqui a última versão que eu salvei desse projeto, que aqui está como 11h18, né? 11h18, então ele vai mostrar a última alteração que foi feita, aquele projeto específico, né? Às 11h18. Isso é um procedimento que evita que você não fique perdendo o seu projeto, né? Então se você esquecer de salvar aqui em arquivo salvar, você tem essa opção de salvamento automático, beleza? Eu espero de verdade que essa solução tenha te ajudado, né? Resolver seus problemas e que você não perca mais projetos que são feitos no Premiere ou porque você esqueceu de salvar, ou acabou a energia, ou aconteceu alguma coisa aí, beleza? Então o vídeo foi esse, dá aquele likezinho, se inscreve no canal e ativa as notificações e até o próximo vídeo. Falou!